Bom, tanto o carna purana do ouvido, quanto o nácea do nariz, quanto o lêpana, ele pode ser aplicado por outras pessoas também. O fato de você poder aplicar por si mesmo não quer dizer que você necessariamente tem que fazer por si mesmo. Agora a questão é que assim, quando a gente vai aplicar esses procedimentos do nácea com outra pessoa, no geral a gente faz com 8 gotas, 16 gotas, 32 gotas, ele é um outro grau de terapia, que não é exatamente o que a gente está falando. Da mesma forma como a gente tem o blaste que você aplica por si mesmo, que é o enema, e você tem o blaste que você tem que ser aplicado por outra pessoa, a gente tem esse carna purana, esse nácea que você pode aplicar por si mesmo, e outros que você, cara, melhor a outra pessoa fazer. Então, em termos de procedimentos assistidos, o campeão do problema de insônia na Índia é o Shirodara. Aquele que você vai lá, o cara fala 7 sessões de Shirodara, 14 sessões de Shirodara, um infinito sessão de Shirodara. E depois lá da quinta a sexta, você começa a sentir a sua cabeça assim, voltando, digamos, para dentro, porque o vata está lá tudo para frente, para frente, para frente, para frente, você vai botando óleo, o vata vai voltando, você vai botando óleo, o vata vai voltando, até que ele volta para dentro da cabeça e você fala, nossa, que interessante o que você está fazendo aqui dentro, tinha tempo que eu não via você aqui dentro, certo? Então, via de regra, se você for fazer um tratamento de insônia na Índia, a galera vai te tacar Shirodara. Shirodara, Shirodara, às vezes você vai passar 20 dias de receber um Shirodara. E, cara, há insônia que não seja comida por Shirodara, ok? Então, em termos de Ayurveda na Índia, o grande bicho papão de insônia é o Shirodara. Porém, aqui no Brasil, é um pouco incomum você encontrar esses tratamentos que a pessoa faz seguido todo dia, 10 Shirodaras, 15 Shirodara, 20 Shirodaras. Shirodara não é uma vez só para você, não? Na Índia, você faz 15 seguidos, se for necessário. E o cara fica lá. Ele considera que menos de 3 Shirodara nem faz, porque ele sabe que aquilo dali, para fazer cosquinha, tem que começar com 3. Não é só coisa de spa, no sentido que a pessoa vai lá, dá uma relaxada, etc. O que é benéfico, mas não é um tratamento para a pessoa com insônia crônica, ok? Então, esse é o tratamento linha de frente do Ayurveda, principalmente o Ayurveda indiano, para a questão de insônia, tá? Pia de regra é isso que você vai, e tomar brama e gritar, e tomar uns comprimidos. Você vai chegar lá na clínica, vai receber Shirodara, vai receber alguma coisa para ficar tomando. E se for o caso, de repente vai fazer uma bianga também, vai fazer uma massagem, etc. Sim. Um outro procedimento que tem no Ayurveda, esse é raro, esse não é usado normalmente para casos de insônia, se chama Shirobasti, que é o chapeleiro maluco. A gente faz tipo um balde na cabeça da pessoa, e entope aquilo de óleo, e o óleo vai pesando, vai pesando na cabeça da pessoa, até que começa a escorrer no nariz, não óleo, mas escorre muco. E aí a pessoa sabe que ela entupiu o cérebro de óleo de volta. Pode ir. Isso é principalmente para coisas assim, tipo, processos psíquicos e psicóticos mais intensos. No geral, insônia não é tratado com isso, no geral, insônia é tratado com o Shirodara. Existe uma versão semi-caseira, que dificilmente você vai conseguir aplicar por você mesmo, mas dá para fazer, que é o Shiro Pichu. Caraca! O Pichu é uma coisa que você espreme. O Shiro Pichu você meio que dá uma cobrida na tua cabeça com um gás e algodão. Com algodão, desculpa, faz um buraco aqui em cima. E aí você vai espremendo óleo aquecido, no geral, óleo de ergerim, via de regra aqui no Brasil. E aquilo vai inundando o teu couro cabeludo. E vai entrando no teu cérebro, como se você estivesse, de alguma forma, fazendo um Shiro Bast, uma versão Pocket. Ok? E aquilo dali você pode fazer em casa, por exemplo, pessoa que tem mãe de mais idade e tal, que tem muita gente que tem cuidadora para cuidar, etc. e tal. Porque mela tudo. É uma beleza, assim. Aí eu vejo a gente deixar óleo na chave do carro, deixar óleo no travesseiro, deixar óleo onde você quiser imaginar tem óleo. Então, esse Shiro Pichu, ele tem, ele tem, digamos assim, esse efeito mais colateral de começar a sujar mais. Ok? O Shiro Dara, no geral, você meio que tem que ir numa clínica para fazer. Você não... No geral, a não ser que você seja um terapeuta, você não vai conseguir fazer isso em casa. É... Mas o Shiro Pichu é uma coisa que você meio que pode fazer em casa. Quantos ml de óleo de língua 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 de língua? Vai usar aí fácil em 50 ml de óleo. Ok? Mas podendo chegar fácil em 100. Ok? Não é pouco não. Tá? É um vidro de óleo que você usa por aplicação do Shiro Pichu. Se você vai ficar fazendo isso todo dia, imagina, durante um mês você gastou 3 litros de óleo. Não. Porque essa ideia é assim. Você, no Brasil, como não dá para ficar fazendo Shiro Dara todo dia, você faz Shiro Dara uma vez e você mantém com o Shiro Pichu. Aí você faz o Shiro Dara uma vez, aí você fica um tempo mantendo o Shiro Pichu. Isso é uma brasileirada nesse sistema que na Índia é no mínimo 7 dias de Shiro Dara para a gente fazer alguma coisa. Quantos dias você fez lá no Samajan? 15? Eu ia fazer em Shiro Dara. 15 de Shiro Dara? 15 de Shiro Dara. É óleo... Uma por dia. Durante 15 dias o teu cabelo já... É, no Brasil existem adaptações. Porque pode fazer 6 e mais vezes por semana. Não pode fazer... É, esses pode e não pode do Brasil, você pergunta para ela por quê, ela não sabe te responder via de ré. Ok? E se você virar e falar para lá, no Índia eu fiz 21 seguidos, a pessoa vai falar, ok, meu mundo caiu. Certo? Então, muito do Ayurveda do pode e não pode no Brasil cai quando você vai para a Índia. Certo? E, às vezes, um procedimento que ajuda a pessoa a dormir. Porque na perspectiva do Ayurveda, a mente também está no coração. A mente, em certo grau, vive mais no coração. É um negócio chamado Riddhbasti, que é o que você faz uma piscininha de óleo com uma massinha de grão de bico, etc e tal, de óleo morno na região do coração. Ok? Isso, muitas vezes, assim, uma pessoa que perdeu um filho, uma pessoa que está passando por um processo emocional muito intenso, que está com muita emoção guardada, etc e tal. Esse Riddhbasti ajuda muito a pessoa a conseguir chorar, conseguir ter o processo de catarse, que não está conseguindo ter, etc e tal. Ok? Que não é o óleo gênero, sim. Aí, pode ser óleo de ergenim, pode ser óleo de amenda doce, pode ser óleo de girassol. Meio que o que importa é mais o procedimento. Tá? Então, esses procedimentos, porque na perspectiva do Ayurveda, a gente não falou disso muito aqui, que eu não queria muito confundir a cabeça de vocês. A gente dorme, porque o nosso corpo e a nossa mente, elas estão sem capacidade de se manterem, gastando energia. Lembra que viver cansa? Então, a ideia do Ayurveda é o seguinte, quando a nossa mente tem energia, nosso corpo tem energia para se cansar, nossa mente corpo, ele se volta para fora. Quando ela perde a capacidade de se cansar, ela precisa voltar para casa, ela precisa voltar para a alma para ser realimentada. Então, nesse sentido, se uma pessoa sempre dorme, 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 mas nunca tem esse sono de contato com a alma, ela morre mais cedo, porque ela está gastando anos de vida que ela teria, ela está comendo no cheque especial dela. Ok? Então, a ideia do Ayurveda é que a alma, em um certo sentido, é a fonte de rejuvenescimento da nossa vida, no dia a dia. E quando a gente perde o contato com a nossa alma, a gente vai gastando nosso ayu, nossa longevidade. E para o Ayurveda, o conceito de mente, o conceito de existência, está muito mais relacionado a um complexo, coração-cabeça, do que só a ideia do ocidente que a gente tem de cérebro. Isso é só para justificar, que no Ayurveda você pode tratar o cérebro da pessoa fazendo um procedimento no coração. Porque na perspectiva do Ayurveda, manas, que é a mente, está muito mais alojada no coração do que na cabeça. Mas não vamos entrar nesse tema. Ele é um tema, digamos assim, muito apocalíptico para a nossa medicina ocidental. Vamos ficar ainda fazendo uma média. Depois, num determinado momento, quando a gente já tiver maturidade suficiente, a gente chega com a troletada. Bom, então, podemos ir para o último vídeo. Aê, Silvio! Aê! Aê!